Itamar Cedês Lando a boca das concorras Inverte em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Inverte em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita num amor Mas eu te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Inverte em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inverte em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Ela é a do pegado pá É pra dançar a garra de rio Joga na pegada do galê Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando eu se rotei um eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Simbora! Itamar Cedezo, Moura! Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando eu se rotei um eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor E o telefone pra contato é 973-29-843 Chama que é sucesso, pá É pra dançar, agarrar-te Vem embora Vem Vem Então você é dedicação a espada É o morão Vem 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 Pega no vaso Pode sozinho machucar o vento Vem Chega o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Vou chamar as novinhas Pra afinar o rabetão Vem Chega o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Vou chamar as novinhas Pra afinar o rabetão Preste atenção novinha No que eu vou falar Preste atenção novinha No que eu vou falar Quica, quica, quica Vai Com o bumbum no chão Vou clica, quica, quica Com a mão no paredão Vem Vou clica, quica, quica Vai Com o bumbum no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Vou clica, quica, quica Vai Com o bumbum no chão Vou clica, quica, quica Com a mão no paredão Vem Vou clica, quica, quica Vai Com o bumbum no chão Joga o meu solinho Meu patrão Vai Reléia do PK Joga meus gravações Simbora meu ladrão, joga pra cima, negão Eita, pisada, velho, pô Olha, chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Vou chamar a covinha pra ipinar o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as bichinhas pra ipinar o rabetão Vou pedir atenção novinha no que eu vou falar Vou picar, 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 E o contato para show é 7, 3, 5, 9, 8, 4 e 13 Itamar Cedis Itamar Cedis, o Moral de Podido Blando a boca da concorrência